Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur O meu livro chegou e o dela também Inclusive eu já tava revoltada Porque ela até recebeu mensagem que o livro dela ia chegar E o meu não ia, e a gente mora no mesmo lugar Sabe? E o meu livro não ia chegar Mas, hoje estamos aqui pra fazer esse unboxing E tem surpresa no final desse vídeo Então fica até o final Pra vocês saberem dessa surpresa massa Bora fazer o unboxing, Mayara? Bora! Lembrando que hoje, dia 14 de junho Quando tá saindo esse vídeo, é o meu aniversário Parabéns pra você Nessa data Querida Muito felicidade De muitos anos É vindo pra cá E lembrando, só vou deixar uma dica Pro final desse vídeo O aniversário é meu, mas quem ganha o presente são vocês Hummm Fica aí a dica Bora fazer o unboxing, Mayara? Bora! Tô ficando em meio aqui Gente Sim, olha o meu aqui Socorro Bom, mas antes Já vai deixando o seu like nesse vídeo E se inscreve no canal Porque me ajuda muito no crescimento Além disso, ativa o sininho de notificação Pra receber sempre as postagens aqui do canal Segue eu e a Mayara nas redes sociais Elas tão aparecendo aqui embaixo pra vocês E bora pro unboxing Bora, amiga Gente, a gente esperou tanto por esse momento Ai, eu tô animada Vai Gente, sim Ai, minha criança Ai, 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 ai Já tô aqui no skin Brasil Ai, amigos Deixa eu ver como que tá aí dentro Deixa eu ver Porque o meu tá na sacola Tá numa caixa Ó, peraí que eu vou mostrar pra ela que ela tá no Meet aqui Amiga, você comprou um box Não, eu não comprei o box Ah, não É uma arca página Ih, gente, me enganou Falei, o quê? Amiga, eu tô tremendo Gente Ó, tá Soco I know, baby Conversations Amiga gigante Gente A gente vai comer esse livro, amiga Nossa, calma Eu vou comer esse livro Gente Podia ser maior Já tô achando ele pequeno Mal pegou Gente do céu Calma Meu Deus É pra uma Você começou pela capa, mulher Amiga É um negócio enorme É 30 por 30, acho, né Ou é 60 Eu acho que é 60 Nossa, corte noturna Eu acho que eu faço parte dessa corte, hein, cara Gente, que coisa mais linda Viu? Isso aqui não é forreca, não Mara Aquelas Não é Nossa, o tecido mó bom É mó forte É de oxford Aquelas que Passou a vida inteira fazendo figurino Já sabe Tem um zíper aqui atrás Bem vazia Nossa Eu tô especificando aqui, ó Que é bem vazia É, bem vazia e vem um zíper aqui Bem no meio Nossa, linda Maravilhosa Vamos para as outras coisas Vamos para as outras coisas Se abre aqui E tá tudo posto Gente, tem um mundo aqui Meu Deus Que é isso? Tem um calhamaço de coisa O que é isso aqui? Uma chama entre as cinzas Eu acho que é É tipo um Já quero ler esse livro aqui Que tá lindo, essa capa É, já quero ler É tipo um Eu acho que é o primeiro capítulo, miga É Menina Partiu Já para nós querer comprar esse livro, né Nossa, olha que linda É tipo um A batida Uma propaganda sobre uma chama entre as cinzas O seu é o que? É esse? É, também Achou Ai, meu Deus Gente Temos o Kassian Deixa eu ver se dá para focar aqui Gente, sabe o que eu tô me cinza? Sabe na época do Rebelde Que tigre fotocard Você comprava? É tipo isso Daqui a pouco vai ter RG De personagem de acotar Eu tirei o Miguel E tirei a Mia É um casal E tem a Neste também Gente, olha Bem brava Nossa Que lindo Tem esse negócio de De Marca a página de Gente Amaranta Me enfeiteçou Socorro Alguém quebra a maldição Peire Por favor Nossa E é bonito isso daqui Não é? É meio em relevo Gente Sabe que Sabe aquelas maquiagens de carnaval Parece isso Isso daqui não é adesivo Ele não sai Mas se saísse Ia ser tudo na vida Nossa, imagina E parece mesmo Aqueles adesivos Que você tira e cola Não parece? Vamos pro marca a página Vamos Ai não Gente É uma coleção De marca a página Cada um De cada livro Que lindo Olha isso Ó Pode fazer espinhos Tem esse daqui Que é de a cor de espinhos E rosas Ô amiga Mas eu só não achei Ele muito roxo Devia ser mais roxo Porque o livro é mais roxo O livro é mais roxo Mas eu gostei desse degradê Não, ficou bonito Ficou bonito Eu acho que já tá pronto De repente Pra ser um perfume de equiti A embalagem é essa Esse daqui É a cor de nevo e fúria Nossa Ele tá tão novinho Que tá com Né Não sei nem se eu vou rolar Isso aqui A cor de asias e ruína E A cor de gelo e estrelas E Agora a cor de chamas prateadas O bom que você já faz Todo um look Pro baile de máscara Né Você tá aqui ó Preparadinho Eu não espero A Mara sempre fala Umas coisas que eu nunca espero Meu senhor Agora Agora minha filha O pôster O pôster da Hannah Montana Nossa Maiara Que arte linda O olho dela Jesus amado Nossa Eu amo Nossa Ficou lindo Isso aqui Vou pôr num quadro Vou enquadrar e pôr na minha árvore Gente Nossa Amiga Eu tô enlouquecida Meu casal É duro o papel Nossa Viu Qualidade Impecável Achei melhor até Do que do Quando a gente comprou Quando eu comprei o Cidade da Lua Crescente Ai Que veio as coisas também Né Que veio as coisas também Veio o bolso Essas coisas assim Mas achei que é A qualidade desse daqui Tão mil vezes melhor E agora o livro Né Maiara Gente Relevo Temos Nossa É bem Os outros são em relevo também Eu não lembro Acho que são Nossa Mas até as máscaras São em relevo Gente É pesado o bichinho Hein Ai Maiara Vamos abrir Que tem Tem o que A contracapa Mapas Meu Deus O mapa tá diferente Meu Deus Ele tá maior Cite Arrasque Valarra Montessere Terrasféricas Meu Deus Eles vão pro continente Peraí 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 Que foi Isso daqui é um Zoom De Pritian Não gente Não é um Zoom De Pritian Esse daqui é um Continente Né Então amiga É ampliado Abre aqui ó Abre essa parte aqui Você não abriu Abri Aí tem Pritian Aqui do lado Mas tem outra muralha É amiga Você não Tipo assim Pritian tem a muralha Mas tem a muralha aqui Nas terras mortais No continente também Sempre teve Lá nos outros livros Também tem isso Né Eles nunca falaram Falaram sim Abre qualquer livro aí De acotar Tem no continente E a muralha no continente também Chalé da Tesselã Sobre a montanha A casa Mais do que aconteceu Maiara Corte autonal Tem a casa da floresta Eles vão pra corte autonal Corte crepuscular O palácio na corte crepuscular Maiara Meu Deus A gente vai conhecer a corte crepuscular Gente A prisão era lá em cima Nossa Acho que eu nunca tinha visto Uma vida reparada Que a prisão era lá em cima Nossa Estepes ilianas Montanhas ilianas Nossa Que coisa mais linda Gente E tem até aqui O chalé da Tesselã também Ou seja Será que vão voltar No chalé da mulher Gente Gente E mais nome estranho Hein Balaram Ai Nossa Arrepiei Foi Olha Olha o começo Amiga Para cada Para cada nesta no mundo Escalha montanha Ai Gente Que coisa linda Tô tremendo Não deu vontade de chorar Não deu vontade de chorar Encontrarem pelos próximos sete dias Eu queria avisar Que eu não vou estar disponível também O canal vai estar suspenso Por um período indeterminado Por um período determinado Porque eu vou estar lendo esse livro Meu Deus Que coisa linda Amiga Isso aqui na minha caixa Ih Gente No meu não veio Ah Outro Chamas prateadas Fechadinho Com todos os brindes É isso mesmo produção A produção tá me avisando Que é isso mesmo Maiara Bom Como eu disse pra vocês O aniversário é meu Mas quem ganha o presente São vocês Porque eu vou sortear Esse chama prateadas Com todos Os itens Que eu mostrei aqui No vídeo Tudo certinho Tá fechadinho Aqui pra vocês Eu vou sortear Lá no meu Instagram Então corre Me segue por lá agora Porque o sorteio Já tá rolando E é só seguir As regrinhas Tudo direitinho Que sério Esse chama as prateadas Aqui Com todos os brindes Pode ser seu E você fez eu comprar Ao invés de me falar Do sorteio Pra eu participar Do sorteio Amiga Mas você não ia ficar Esperando até o sorteio Eu conheço você Não ia dar certo Ia ficar E se fosse Ou se ela ia ficar Me pressionando Pra emprestar O meu logo Pra ler logo E emprestar pra ela Primeira regra Vocês tem que me seguir Lá no Instagram Segunda regra Vocês tem que Salvar a foto Terceira regra Vocês tem que Me seguir aqui Aqui no Youtube E postar um print Nos stories Nos stories Me marcando Que eu vou repostar Todos os prints Vou guardar eles Inclusive Pra quando o sorteio Rolar Ah E tem que comentar O nome de dois amigos Que não pode ser famoso Não pode ser empresa Nem nada Lá nas fotos Mas as regrinhas Tá tudo explicadinho Tudo certinho Lá na legenda Da foto oficial É só entrar No meu perfil No Instagram Fechou? Gente Muito fácil Muito fácil Ganhar isso Tô tão animada E o sorteio Vai acontecer No dia 20 de junho Então já se preparem E eu vou sortear Em uma live Lá no meu Instagram É Num site de sorteio Mesmo tudo certinho Então é isso Agora Peraí Agora Agora que o livro Está em nossas mãos A gente já pode falar também Que vai ter Vlog de leitura Meu Da Mayara também Né May Que a gente combinou A Mayara vai gravar Um vlog De leitura especial Aqui pro canal Com todas as reações dela Lendo o livro Então vai ter muito conteúdo Depois a gente volta Pra comentar sobre o livro Pra gente especular O que vai acontecer Nos próximos Nas próximas histórias E gente É daqui Pra leitura Porque sério Eu tô muito ansiosa Pra começar a ler esse livro Nossa Amiga Amiga Cara Nossa amiga Gente A gente vai voltar Pra Fritz Tem noção Nossa Graças a Deus A gente vai voltar Até lá E eu já peguei o contato Da Sara de Meia Se tiver alguma coisa Que eu não concorde aqui Ela já tá avisada Que eu vou entrar em contato E eu vou falar com ela Bora pra leitura Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De unboxing Não esquece De se inscrever no canal E deixar o seu like Um beijo E até a próxima Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Obrigado.